Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, 31 de dezembro, a última edição do Manchetes Noticidade de 2015 já está no ar. Agora, meio-dia e 41, tem muita gente que já está na cozinha, preparando o jantar de hoje, deixando tudo pronto para reunir os amigos, a família, mas tem gente também que deixou tudo para a última hora ou para as últimas horas, né? J. Abreu, quanto tempo ainda tem? Quem precisa fazer essas compras de última hora? Boa tarde para você! Boa tarde, Mariel, boa tarde a quem acompanha o Manchetes Noticidade. O comércio, de maneira geral, funciona até 4, 5 horas da tarde. A gente está no Mercado Municipal de Sorocaba, aqui vai até as 4 horas da tarde, hoje que funciona. O pessoal está procurando aqui sempre produtos mais frescos, né? A gente vê legumes, carne, aqui tudo um pouco mais fresco. Esse é o tipo de produto que a gente encontra aqui no Mercado Municipal, produtos a granel, o caso da lentilha, que o pessoal gosta muito de lentilha. Tem aqui a granel, os grãos para fazer doce, castanha, as frutas cristalizadas, uvas passas, esse tipo de coisa. Vende a granel aqui no Mercado Municipal e então por isso que o pessoal vem buscar hoje aqui, hoje só até as 4 horas da tarde. Está em casa, não comprou ainda, vem até as 4 horas da tarde aqui para o Mercado, que é esse o horário que vai fechar. E tem muita gente aqui, viu, Mariel? A gente está vendo as imagens aí do Vinícius Machado? Está vendo que tem um movimento intenso, estava até um pouquinho maior o movimento um pouco mais cedo, agora acho que é o horário do almoço, o pessoal já voltou para casa. Mas mesmo assim tem bastante gente, todas as barracas com bastante movimento hoje aqui. E o pessoal de última hora comprando tudo para essa ceia, hoje ceia, essa festa que é a virada do ano. Né, Mariel? Daqui a pouco eu volto daqui com mais informações também. Tá bom, Jota. Obrigada. Até. Nós mostramos aqui no Manchete de Noticidade, na segunda-feira, o caso de um homem que sequestrou mãe e filha em Itapetininga. A menina de 15 anos, que está grávida, teria sido estuprada pelo suspeito. Com isso, a Polícia Civil agora investiga o envolvimento desse homem em estupros em Itapetininga, Sorocaba e também Araçoiaba da Serra. Três vítimas já foram confirmadas pela Polícia Civil desse maníaco. Uma delas disse que viu o corpo de uma mulher no porta-malas do carro dele. O suspeito passou por cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba e continua internado. A Polícia de Votorantim procura por dois homens suspeitos de roubar uma carga de cigarros no bairro Colina Santa Mônica. De acordo com a Polícia Militar, a dupla abordou o motorista e transferiu os produtos para um outro veículo. Em seguida, os suspeitos deixaram o motorista em Itu e fugiram com a carga avaliada em 40 mil reais. E dois homens foram presos pela Guarda Civil Municipal de Sorocaba nesta madrugada furtando uma bicicleta pública do sistema Integra Bike na rua Barão do Rio Branco, no centro. Equipes da GCM fizeram então buscas pela região e encontraram os homens perto da Praça da Bandeira. A dupla foi levada ao DPSU e transferida ao CDP de Sorocaba. A seguir, vamos mostrar quem trabalha na virada do ano e já começa 2016, pleno trabalho. Antes do intervalo, você fica com mensagens de ano novo. Eu volto já. Pra TV Sorocaba, um feliz ano novo, com muita paz, saúde, prosperidade e muita felicidade. Feliz ano novo, que esse ano que vem seja um ano próspero e muito feliz pra todos e muito abençoado. Que Deus abençoe todos. Eu desejo um feliz ano novo pra todos, com muita paz, alegria e dinheiro no bolso. Feliz ano novo, que Deus abençoe cada um. Prosperidade, saúde, muita paz e alegria. Uma senhora de 70 anos ficou ferida depois de ter o carro roubado em um cruzamento na Vila Santana, em Sorocaba. De acordo com a Polícia Civil, o bandido tirou à força a vítima do carro e a agrediu com socos na cabeça. Na fuga, o bandido de 37 anos fugiu de uma blitz da PM, furou um sinal vermelho e ainda bateu em outro carro na Avenida Dom Aguirre. A senhora, vítima do assalto, e o motorista do veículo da Dom Aguirre ficaram feridos e foram levados a hospitais particulares da cidade. O ladrão ficou preso às ferragens, foi socorrido ao conjunto hospitalar de Sorocaba. Ele já teve alta e foi levado ao DPSU, onde permanece à disposição da Justiça. Um homem que agrediu um escrivão da Polícia Civil com cadeiradas e fugiu do plantão policial na Bahia, foi preso nesta quarta-feira em Jundiaí. O suspeito estava foragido desde maio deste ano, quando foi detido com documentos falsificados. Ele foi levado novamente ao plantão policial, desta vez foi levado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. A partir de amanhã, será liberado o cadastro para o transporte intermunicipal em salto. Sobre o assunto, nós voltamos a falar com o J. Abreu, que nos conta para quem é direcionado esse transporte. Pois é, Mariel, o transporte é para os estudantes de salto que vão fazer cursos em outras cidades. E o cadastro vai até o dia 8 de janeiro, então precisa ficar atento ao prazo. Vou conversar com o Paulo Henrique Soranz, que é secretário de governo de salto. A gente trouxe ele aqui para o mercado municipal hoje, vai aproveitar e fazer umas compras depois. Mas para a gente falar do cadastro, Paulo, como é que faz esse cadastro? Ele é em duas etapas, né? Isso. Primeiro de janeiro, amanhã, a gente abre o cadastro no site da prefeitura. O estudante que tiver interesse já entra lá, coloca os seus dados, preenche os formulários. E a partir do dia 4 de janeiro, segunda-feira, a gente abre a segunda etapa do cadastro. Aí, para essa segunda etapa, é preciso que a pessoa entre em contato por telefone com a nossa Secretaria de Ação Social e Cidadania. Por ali, ela vai agendar um horário para fazer o seu cadastro no Cade Único. O Cade Único é um cadastro geral de programas sociais que serve para unificar todos os dados de renda da família, os dados importantes para que a gente possa atribuir a gratuidade ou o percentual de desconto que esse aluno vai ter. Quem tem direito, Paulo? Tem direito todo estudante que mora em Salto, pelo menos há seis meses, morador de Salto, comprova esse domicílio e que estude em cursos universitários ou técnicos que não existam em Salto. E todos esses estudantes vão em ônibus fretados, é de graça? Como é que funciona? A maior parte desses estudantes vai em ônibus fretados. Existe a possibilidade de gratuidade ou de descontos que vão de 15% a 85%. Os alunos, quando a gente não consegue preencher um ônibus, aí esses alunos recebem o valor em dinheiro para pagar o transporte. Beleza, então. Obrigado, viu, Paulo? Então, para fazer o cadastro, tem que entrar no site primeiro, é o primeiro cadastro, www.salto.sp.gov.br. Depois, a partir do dia 4, tem que fazer o telefonema para a Secretaria de Ação Social no 4028-0823, o DDD em Salto é o 11. Ariel, de volta com você. Obrigada, Jota. 2015 está acabando. Nós, aqui da equipe da TV Sorocaba SBT, estamos trabalhando, como você pode ver aí de casa, né? Mas tem muita gente que vai estar em horário de serviço na virada. Ou seja, já começa 2016 no clima de trabalho. Mas esses profissionais não reclamam, viu? Olhos bem atentos. Aqui, nada pode passar despercebido. A Guarda Civil Municipal monitora dia e noite as ruas de Sorocaba. Alagamentos, congestionamentos e pessoas suspeitas estão sob a mira dos GCMs. O Tiago tem três anos de casa e está feliz na corporação. Ele sabe a importância do trabalho dele para a sociedade. E mesmo trabalhando na virada, ele não se arrepende da escolha que fez. Você tem que vir trabalhar, faz parte do seu trabalho, né? Você tem que desempenhar o melhor possível em prova da sociedade. Carlos Henrique tem 23 anos de GCM e já está habituado aos plantões de Réveillon. Segundo ele, o trabalho não para. O que não significa que na virada não sobre um tempinho para jantar. Esses valentes que monitoram as ruas da cidade também merecem comemorar. Foi feito, na virada foi feito um rateio, né? Entre nós aqui todos e vai ser feita uma comemoração rápida, né? Porque a gente tem que estar sempre com os olhos virados para a câmera para proteger a população. E também tem quem esteja de olho nos bebês. Esse hospital particular em Sorocaba está com 100% dos leitos para obstetrícia lotados. Não tem moleza. Para que tudo corra bem, esse pessoal precisa estar atento até na hora da virada. E não é só o nascimento dos bebês que vai exigir atenção. O nascimento do novo ano também. Claro que é uma época em que todo mundo gosta de estar com a família. A gente fica um pouco entristecido, mas assim, foi a profissão que a gente escolheu. A gente já sabia que seria dessa forma. Aqui a gente está celebrando a vida, os primeiros nascimentos do ano de 2016. Então a gente se alegra também com essas pacientes que estão chegando. Isso aí, feliz 2016 para quem trabalha. A seguir, as previsões astrológicas para 2016. E também falamos da correria para comprar a Mega da Virada, que vai pagar 280 milhões de reais. Eu volto já. Feliz ano novo para vocês. Seja bem-vindo aqui no S&P. Desejo a todos um feliz ano novo, que esse ano possa ser bem melhor que esse. E que Deus possa, assim, abençoar a todos. Feliz ano novo a todos da TV Sorocaba. E que Deus abençoe a todos. Feliz ano novo para todo mundo aí. Muita saúde e paz. E que seja um 2016 muito alegre. Feliz ano novo! Feliz ano novo!